Imagina se dali, vai a minha mãe pra um jantar romântico com novinha. Manda um recado pra Scarlett. Oi, tia linda! Quem você beijaria no De Férias com o ex? Por isso que você se arrisca com várias, né? Que o dinheiro era pouco, mas eu já fazia. Sei que eu não posso te dar muita coisa, eu te dei outra vida. Feliz dia de hoje, meu povo! Mais um MTV Começando e hoje eu tenho um convidado, gente. Ele é um gatão, tem olho azul, participou do De Férias com o ex, Igor Adamovitch. Olá, 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 MTV! Olá, Gabi! Olá, MTV! Obrigado pelo convite, tô muito feliz de estar aqui. E é isso, vamos que vamos, cara! E eu tô sabendo que você assinou com a Sony, né? Lançou uma música nova nessa quarentena, Cartas. Assim, essa música já tava feita desde antes ou é um fruto do isolamento? Então, na verdade, essa música, ela tinha uma parte pronta, que era o refrão, né? Que era amor, se você tivesse todas as cartas que eu escrevi... Aí, normalmente, eu pego muito, tipo, eu pesco momentos... Um pouco de cada momento da minha vida, eu vou juntando e vou fazendo uma música, entendeu? No dia, eu encontrei com o Lucas, o Lucas Carlos, no estúdio. Ele já entrou na energia, completou, e ficou isso, ficou lindona. E esse negócio de escrever, Igor, tem uma regra, assim? Primeiro você escreve a letra, depois a melodia, ou primeiro vem a melodia, depois a letra? Como é que faz isso? Eu, normalmente, eu pego o instrumental que eu gosto e começo a solfejar. Solfejar, o que é fazer? Ah, então primeiro vem a melodia? É, isso. Primeiro vem a melodia. Eu não sabia disso, pra mim era a letra. Não, primeiro pra mim tinha que sofrer, tomar um pé na bunda. Não, esse é o passo principal. É o tempo. Por isso que você se arrisca com várias, né? Exatamente. Tudo em prol da música, Gabi, você me entendeu. Manda um recado pra Scarlett. Fala assim, Scarlett, eu tive que fazer isso em prol da música. Olha, Scarlett, se você estiver me vendo, eu quero que você saiba que tudo isso foi em prol do meu amor maior, que se chama música. E você é uma menina incrível, não tem nada a ver com esse meu amor pela música. Me perdoe qualquer coisa, tamo junto. Um beijo no seu coração. Quer mandar pra Rebeca também, ou você não sacaneou a Rebeca? A Rebeca foi mais uma coisa, foi mais amizade ali. A gente já tava mais brincando mesmo no game ali. E conta pra gente, teve música pra Scarlett? Os momentos que eu vivi ali dentro, os que mais foram, assim, musicáveis realmente, foram com a Scar, que, pô, foi uma parada muito maneira. E eu puxei dali pra música Cartas, um verso ou outro, misturado com outras coisas. Porque eu também falo, se eu pudesse, eu te dava outro filho, olho azul de piscina. Só que, tipo, é sobre outra pessoa também isso, entende? Começou na Scarlett e, de repente, foi parando pra outra. Se você pudesse escolher, assim, qualquer artista do mundo pra você fazer um feat, quem seria? O artista da minha vida, que me inspirou a minha vida toda, foi o Chorão, com certeza, o Charlie Brown. Ele é sua maior referência hoje em dia, Igor? Eu diria que, assim, é a pessoa que eu mais escuto, que eu mais gosto de escutar. Eu não puxo o Charlie Brown pro meu lado musical, não. Porque eu acho que é muito diferente. Só que eu acho que, em questão de história de música, admiração, com certeza é o Charlie Brown, nacional. E gringo, eu curto o Pink Floyd pra caramba. Essa vibe toda, tipo assim, Led Zeppelin, essa galera do rock anos 70, 80, eu escuto muito até hoje. Quando você descobriu, assim, que você queria viver de música? Tipo assim, pequenininho, a minha mãe, ela já toca piano, desde novinha, ela é pianista. Ela não trabalha com piano nem nada, mas ela é incrível. Aí eu fiz uma novela pequenininha na TV, aí começou que eu tinha que fazer uma cena tocando piano, né? E aí minha mãe me ensinou. Aí dali eu peguei gosto, aí comecei a aprender as coisas e tal. Aí um belo dia rolou a P9, né? Eu entrei. Aí ali, na P9, eu não tinha muita liberdade musical. Depois no classe A que eu fui ter, que eu até produzi a primeira música. E aí dali pra frente, eu já tava produzindo. Seus pais sempre te apoiaram? Meu pai é completamente diferente de mim, sabe? Super apoia meu trabalho de uma forma que se não fosse ele, eu não estaria onde eu tô aqui hoje em dia, não. Eu repetia de ano, meu pai me dava uma guitarra. Eu tive muito privilégio, tá ligado? Realmente, eu fui um menino de muitas horas. E eu dou muito valor a isso porque, cara, eu encontrei uma parada que eu vou viver pra sempre. Valeu a pena, tá ligado? Valeu, tipo, eu agradeço mesmo. Mas você terminou o ensino médio, né? Eu fiz pletivo. Porque, pô, o P9 chegou no segundo ano, entendeu? Da escola. Eu fui pra Nova York, fiquei seis meses em Nova York. Eu não tinha mais como. Eu tinha que arriscar isso na minha vida. E se você pudesse dar uma dica pra quem tem um sonho de seguir essa carreira, né? Então, eu tenho duas dicas. Primeira dica principal, você tem que fazer o que você ama. Se você ama a música, você vai pra dentro, escreve o que você quer, escreve a sua realidade. Não muda. Parte dois, cara, é não lançar música a lá caralho, sabe? Fazer um clipe legal. Se você não tem condição mesmo, grava num celular, mas, tipo, se dedica numa música boa, sabe? Tipo, se dedica a escrever uma parada verdadeira que não vai ter erro. E fé, mano. Muita fé. E agora conta pra gente, assim, qual a música que você mais amou ter feito, assim? E canta um pedacinho, óbvio. Eu acho que é uma música que eu vou lançar, que é sobre a minha primeira história de amor mesmo. Essa é toda pra uma pessoa só. Nomes. Aqui no MTV, a gente trabalha com nomes. Ah, fiz pra mãe do meu filho, essa aqui. Ah, eu conheço ela. Ela é minha amiga, a Paty. Ela é demais, ela é demais. No tempo que eu te conhecia, São Conrado ficou perto da ilha Ainda se lembra do que eu prometi, o dinheiro era pouco, mas eu já fazia Sei que eu não posso te dar muita coisa, eu te dei outra vida e as notas não compro Ao 19 eu beijava tua boca, mas hoje, bebê, onde a gente se encontra? Um dia de sol, pagodinha de manhã, cervejada, futebol Vai chorar não, né, Igor? Não, pô, porque tipo assim, essa é uma parada que me lembra muito o Antônio, que é o nosso filho, tá ligado? Tipo, essa história me remete muito a ele, pô, não tem como. Ele é lindo. Ele é, ele é uma graça. Minha cara, né, Gabi? Pode te falar, minha cara. Como que foi receber sua mãe? Você tava lá no de férias com ex de boa, achando que sua ex ia chegar e de repente chega sua mãe. Que história é essa? Peraí, minha mãe nunca ia sair de casa, deixar gato, trabalho, filha, pra vir parar em Jericoacoara no de férias com ex, né? Aí quando eu vi a estatura dela chegando, o jeitinho dela andar assim, você falou, meu Deus, deve ser ela. Quando ela falou, vou ter que gritar! Aí eu falei, puta que pariu, minha mãe. Aí a primeira ficha é, que bom, não é nenhuma ex, vou abraçar minha mãe. Ok, bum. A segunda ficha é, caralho, é a minha mãe, fodeu. A terceira ficha é, minha mãe vai pro dente com os outros. Aí começa, tá ligado? Você vê que é muito pior a sua mãe do que o meu ex, tá ligado? A galera amou receber ela lá. Não, não, mas imagina, sim, porque a MTV teve pena de mim. Imagina se dali vai a minha mãe pra um jantar romântico com o novinho. O que lhe dá de ideia na minha mãe de respeitar uma senhora, Gabi? Tem rede nacional. Cadê ela? Ela não tá aí, não? Deixa eu tentar ligar pra ela aqui. Oi, mãe. Oi, amor. Ó, tô aqui com a Gabi Prado aqui, ó. Você está ouvindo o meu MTV. Oi, tia linda. Pessoas novas chamando minha mãe, Gabi. Me adota. Tia, pega geral, pega todo mundo e me chama que eu tô solteira. Quem você beijaria no de férias com o ex? O Jarlis. O Jarlis? Ele é gostoso demais. Que isso, mãe? Que isso, mãe? Tá maluca? Ele é gostoso mesmo. Por que não beijou? Sei lá, ela tá me comportando. Então fala pra ela que eu vou armar um date pra ela e pro Jarlis aqui fora. Ah, eu não vou falar isso, não. Pelo menos, 20 anos, pegaria todos. Mãe, eu vou desligar. Eu achei que a senhora ia... Ia... Porra, mãe. Beijo, te amo. Fica com Deus. Ai, cara, que mulher. Agora eu quero saber, e o povo quer saber, e a Camila, tá rolando ou não tá? Então, cara, a Camila é uma pessoa incrível. Tem um mês agora, vai fazer um mês que a gente ficou uma época de onde eu tava ficando. Só que ela é minha amiga. Eu acho que... Não sei, a gente tava em outra vibe, mas ao mesmo tempo, eu gosto de vê-la. Eu gosto de estar com ela, às vezes, mas ela é minha brother. Acho que um tempo aí a gente deve se acertar, vamos ver qual é. Mas adoro ela. E agora, eu acabei de inventar uma brincadeira que se chama Casa, Beija ou Dou um Pé na Bunda. Eu vou te dar três participantes. Eu já sei até quem é, vai. Camila, Rebeca e Scarlett. Quem você casa, quem você beija e quem você dá um pé na bunda. Caralho, cara. Eu caso com a Camilinha, beijo... Ah, pô, tu me fudiu. Eu beijo a Scar. Não, a Scar não é porque ela tá namorando. Beijo a Rebeca, eu dou um pé na bunda da Scar porque ela tá namorando. Tá vendo? A gente sempre achou uma luz lá no fim do ano. A Scar, eu só tô falando que eu dou um pé na bunda dela porque ela tá namorando. Entendeu? E agora, voltando pra esse mundo da música, tem música vindo por aí? Já tem data, tudo? Olha, a data específica ainda eu não tenho, mas eu te garanto que é esse mês agora, de julho, tá bom? O meu próximo lançamento. E sou eu sozinho. A música se chama De Novo. E espero que todo mundo goste. Retrata um momento muito especial. Fala um pouco de voltar no tempo pra reencontrar aquela pessoa. Enfim. Igor, muito obrigada por ter batido esse papo com a gente. Sério, eu adorei mesmo. Muito obrigado, obrigado. Você tá me fazendo rir muito no De Férias com Ex. Acho que não sou eu, né? Como o Brasil todo. Muito obrigado, cara. Tô sendo eu mesmo ali, espero que todo mundo goste. Me desculpe ali também se eu ofendi alguém ali com qualquer atitude. E obrigado, Gabi. Obrigado pelo programa aí, por me chamar. Tá linda, o programa tá lindo. Obrigada. Tá tudo certo. Muito prazer. Se vir aqui. É isso, meu povo. Hoje a gente bateu um papo com o Igor. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo MTV. Qual foi a pergunta que eu esqueci? Não fumem maconha. Deu, não sei lá. Ai, adoro. É, que assim, quando for que você descobriu. Termine a escola e pare de fumar maconha, crianças. Mentira, isso aí não vai passar, tá, Igor? Fica tranquilo. Ou vai sim.